Veja o caso do ex-governador Sérgio Cabal Filho. Ele estava banindo centenas de presos do Rio de Janeiro, alegando que estava combatendo o crime organizado, mandando meter o pé em porta de barraco, dizendo que estava em favela, dizendo que estava pacificando as comunidades, quando, na verdade, hoje se descobre que a maior organização criminora do Rio de Janeiro estava instalada dentro do Palácio Guanabara. E Sérgio Cabal Filho era o cacique morro dessa organização criminosa que levou o Rio de Janeiro à falência. É muita hipocrisia, senhor. Sérgio Cabal Filho foi a maior decepção que já tive na minha vida. Foi o maior charlatão que eu tive desde prazer de conhecer na minha vida. Em 1996, Sérgio Cabal Filho foi o candidato a prefeito do Rio de Janeiro. A equipe dele, coordenadores de campanha dele, me procuraram na época, no Alemão, para poder pedir ajuda na campanha dele. A coordenação de campanha dele levou ele até mim, no Alemão. em showmisso, na época, desde o domingo. Show do Grupo Molejo. Do Grupo Molejo. Levei o meu camarote, sentou na minha mesa, comeu, bebi, me abraçou, conversando quase uma hora. Falei para ele, a única coisa que ele não pode fazer é chegar lá uma hora depois, esquecer a comunidade, a comunidade é carente pra caramba aí. Os políticos vêm aqui, prometem, prometem, depois acaba a eleição, só aparece quatro, quatro anos. Ele falou, não, nunca vou esquecer a comunidade aqui, pode deixar que eu nunca vou esquecer, tudo que você está fazendo por mim. Você é jovem pra caramba. No futuro, queremos andar no país. Somos nós mesmo, somos todos jovens. Ele não ganhou, perdeu aquela eleição. Mas, da minha parte, eu fiz. Dei milhares de votos a ele. Os votos que eu prometi a ele, eu dei a ele. Após ter certeza que mais de 50 mil votos, nós demos a ele. Quando chegou dez anos depois que ele chegou, primeiro ele se elegeu senador, depois, quatro anos depois, ele se elegeu governador do Rio, dez anos depois, que ele esteve comigo pessoalmente, o primeiro ato de governo dele foi me banir do Rio de Janeiro. Até então, me banir do Rio de Janeiro, pra mim, não se faz, porque eu não tenho preferência à Bocavia, senhor. Tá tranquilo, mas ele fez o pior governo do Rio de Janeiro, senhor. Minha revolta com ele foi que ele fez o pior governo do Rio de Janeiro. Ele levou o Rio de Janeiro a estado de falência total, não fez nada pelas comunidades carentes. O que acontece? Só roubou. Ao invés de ele investir no ser humano, ao invés de ele investir na população, pegar o dinheiro do povo, investir no próprio povo, ele investiu em joias, investiu em seu enriquecimento ilícito. O político que foi encontrar na maior quantia de dinheiro até agora, se chama Sérgio Cabral Filho. Ele hoje, tá pagando pelo que ele fez, pagando o preço dele pelo que ele fez, porque essa é a lei da natureza. Na terra, a gente colhe o que a gente planta. E Sérgio Cabral Filho tá colhendo o que ele plantou. Ele plantou mal, ele fez muito mal pra população carioca. Ele foi o pior governo de todos os tempos, desde quando eu me conheço como gente. E Sérgio Cabral Filho